Oi gente, tudo bem com vocês? Sextou, sextou com essa maquiagem aqui toda poderosa nesse cílio, gente olha isso maquiagem de hoje inspirada na Nelly Roberts foto tá aí pra vocês verem a inspiração dessa make é uma make bem fácil, é uma make esfumadão tá com uma boa dose de preto e roxo dessa vez usei uma mistura de produtos produtos baratos, produtos importados e não fiz a pele, foquei nos olhos mas todos os produtos vão estar no box de informações como eu deixo sempre, gente e hoje é o nosso penúltimo dia de tutorial com o desafio Dani Nicolau amanhã é o último e a maquiagem de amanhã, gente vai estar bafônica então vamos ao tutorial espero muito que vocês gostem, tá bom? deixa aí o like de vocês salvo, compartilha e é isso tô adorando essa semana, gente que semana desafiadora vamos ao tutorial tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.